Ato prevê na violência e a campanha da eleição parlamentar, Comissão Nacional de Eleição, no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, tem que ser visto profissional. Questão de Rato Rousse, Presidente da República, José Ramos Horta, liu-se discurso. Benira participa da Conferência Nacional Fraternidade Humana, o fator essencial na Consolidação de Paz, na Estabilidade e Democracia, e a Salão CNE Quartanê. O Lida, Aquila, Proa de Maes, ou quando o Lida, Aquila, Proa de Maes, e a Pouco, Lida, que trauma, conflitos, e na Nela. Sra. Tau. E sra. Sra. Tau, Sra. Lida. Está mais tenhola. Quando o Lida se colia no carro de Maes, depois, em人民幢iedade, o bairro do bairro. Bele, improvingita as pessoas, beleza, beleza, pessoas e suas mensagens também. E sra. En sra. que vai ao partido o governo, se não começa ao menos bem.